Fala, galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro. Fale, amigo! E entre o formato e o conteúdo do vídeo de hoje são um pouco diferentes, um pouco mais pop. Centenas de milhares de pessoas me pediram, Bolseiro, desafia o Akinator! Bolseiro, joga lá o Akinator! Desafia o Akinator! E para atender ao pedido dessas três pessoas, hoje eu vou desafiar o Akinator. Para quem não sabe o que é o Akinator, é um jogo da internet. É um gênio que é capaz de adivinhar o personagem em que o jogador está pensando, seja um personagem real ou não. E ele adivinha esse personagem através de perguntas sobre suas características. O Akinator viralizou aqui no Brasil por volta de 2008 e agora está em alta novamente. E é claro que eu vou escolher personagens do Senhor dos Anéis. Vamos ver se o Akinator adivinhará três personagens que eu escolhi. E o último, vocês gostam muito dele e me enchem até o saco com esse personagem. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo e já deixa o seu gostei que isso me ajuda muito na divulgação. Então vamos lá, estou com a tela aqui aberta, o site do Akinator, vou clicar em jogar. Ele é um site bem pesadinho, demora às vezes para carregar. E o primeiro personagem que eu pensei aqui é o nosso querido Bilbo Bolseiro. Vamos começar com ele, vamos ver se esse Akinator vai adivinhar. A ideia é tentar vencer o Akinator. Seu personagem tem mais de 23 anos? Sim. Seu personagem é brasileiro? Não. Seu personagem é famoso pelo futebol? Não. Seu personagem é de Portugal? Não. Seu personagem vive de música? Não. Está longe, hein? Seu personagem faz parte de um anime? Não. Seu personagem é do jogo Minecraft? Não. Ih, Akinator, você vai perder, hein? Seu personagem é do gênero masculino? Sim. Seu personagem é de um filme? Sim. Vamos ver se ele vai saber. É um super-herói? É, eu vou colocar sim, mas não sei se ele está querendo dizer no estilo Marvel, mas vou colocar provavelmente sim. Aí, ó, ele já falou, tá vendo? Seu personagem é da Marvel? Não. Seu personagem usa uma máscara? Não. Seu personagem tem poderes? Não, né? Seu personagem existe na vida real? Não. Seu personagem é um ser humano? Vou colocar provavelmente sim, né? Vamos cair aí os Hobbits como humanos. Seu personagem usa algo na cabeça? Não. Seu personagem pertence a um desenho animado? Não. Ah, não aqui. Vamos ver. Seu personagem luta? Com armas de fogo? Não. Vixe, já está 18 perguntas, Akinator. Seu personagem é a Toa e o Harry Potter? Não. Vamos ver se ele adivinha o Bilbo Bolseiro, hein? Seu personagem... O nome do seu personagem aparece no título de um filme? Não aparece. Senão ele vai falar que é o Hobbit. Seu personagem lutou contra criaturas do mal? Sim. Seu personagem luta usando uma espada? Opa. Sim. Vou colocar aqui sim, né? A ferroada aqui. Seu personagem é pequeno? Uau. Ele está chegando perto, hein? Eu coloquei não. Deixa eu voltar. Vou corrigir aqui. Vou colocar sim. É sim, pequeno. Isso. Seu personagem tem um anel? Sim. Caraca, velho. Será que ele já vai chutar? Seu personagem é idoso? Vou colocar provavelmente sim. Não, vou colocar sim porque é o Bilbo, né? Eu acho que ele já está indo para o lado do Bilbo. Acertou, cara. Não acredito. Não acredito. Caramba, galera. Não estou nem acreditando nisso. Mas ele demorou um pouco. Foram muitas perguntas. Ele deu uma volta aí. Antes da gente ir para o próximo personagem, já vou mostrar aqui o Gandalf do like. Já deixa seu like aí. Não esquece. Gandalf do like. Senão ele vai te transformar num sapo ou uma coisa pior, hein? Dá um like aí. Vamos para o próximo personagem. Eu vou falar aqui que ele acertou. Aí, ó. Ficou todo felizão. Queria vencer esse Akinator aqui, galera. Mas vamos para outro, vai. Vamos fazer outro aqui. Vou jogar. O próximo personagem que eu escolhi aqui, que eu pensei, é o Legolas, né? Em homenagem ao nosso amigo aí, Romário, Gabriela, galera aí, os membros do canal que gostam do Legolas. Então, vamos de Legolas. Vamos ver se o Akinator vai saber quem é o Legolas. Seu personagem tem mais de 23 anos. Tem bastante. Seu personagem é brasileiro? Não. Seu personagem é famoso pelo futebol? Não. Seu personagem é de Portugal? Não. As mesmas perguntas aqui em Akinator. Seu personagem vive de música? Não. Seu personagem faz parte do anime? Não. Seu personagem é do jogo? Não. Não é do Minecraft? Seu personagem é do gênero masculino? Sim. É de um filme? Sim. É um super-herói? Nunca não. Os personagens têm cabelos, sim. E que cabelos, hein? Não é de Harry Potter. Vamos ver mais. Não usa chapéu. Não sabe dirigir. Os personagens têm um acompanhante? Não, não tem. Tem vários, mas assim, não tem um acompanhante, não é uma dupla, eu acho, né? É conhecido como um prodígio. Provavelmente não. Vou colocar aqui. Seu personagem tem um rival? Vou colocar provavelmente não. É que o Legolas, né? Ele não é mal. O Legolas, ele é bem neutro, né? Não joga tênis. Atua em tempos modernos? Não. Não. Usando uma espada? Não. Assim, ele tem, né? Uma espada, uma faca grande lá, mas... Não é estudante de medicina. Mas o principal é o arco. E agora, hein, galera? Agora vai dar polêmica. O seu personagem tem cabelos pretos? Quem acha que o Legolas tem cabelos pretos vai falar que sim. Mas, né, possivelmente ele vai conhecer o Legolas dos filmes. Então eu vou colocar aqui, não tem. Legolas dos filmes. Cabelos dourados. Loiros. Se o personagem participou de uma revolta? Não. Tá longe. 25. Vou ganhar aqui. Ô, louco! Do nada! Do nada! Do nada eu apareço na balada! Meu Deus! Ele adivinhou. Eu acho que é o Legolas. Como assim? Do nada! Caraca, velho! Pô, Akinators, tá de brincadeira. Eu pensei que ele tava muito longe, galera. Muito longe. Pensei que ele... Esse daqui, eu falei, ele não vai conseguir. Caraca! Seguinte, galera. Mais uma vez, antes da gente ir pro próximo personagem, deixa seu like aí. Olha o Gandalf do like aí aparecendo. Não esquece aí, deixa um gostei. Então vamos, vou confirmar aqui. Tô impressionado. Eu achei que agora o próximo é quase impossível. Que o Akinator consiga. Quase impossível. Quase impossível. Vou jogar novamente. O próximo personagem que eu pensei foi o Tom Bombadil. Vocês que gostam muito do Tom Bombadil, ficam aí pegando no meu pé com o Tom Bombadil. E antes de continuarmos, gostaria de te convidar a virar membro do canal O Bolseiro. São pelo menos sete benefícios. E o valor é mais barato que um lanche do McDonald's. E só um dos benefícios, que é o cupom de desconto na loja do Bolseiro, já paga a assinatura de membro. Vamos ver aqui se ele vai adivinhar. Eu acho muito difícil. Porque até pra responder aqui, a gente não tem muita informação sobre o velho Tom, né? Mas vamos lá. O personagem tem mais de 23 anos. Ô louco. Tem muito mais. Não é brasileiro. O seu personagem é famoso pelo futebol? Não. Eu sou o Tom Bombadil. Velho Tom jogando um fute. O seu personagem é de Portugal? Não. As mesmas perguntas aqui, ó. No começo. Não é anime. Não é do Minecraft. Sim. Velho Tom. Sim. Apesar que ele é de um filme, mas ele não aparece. Então, eu acho que é melhor eu corrigir aqui. E colocar aqui, provavelmente não. Para não confundir muito aqui, Nator. Eu quero vencer ele, mas tem que ser justo, né? Seu personagem atuou em Harry Potter? Não. Seu personagem tem poderes? Provavelmente sim. Vou colocar provavelmente sim. Ele tem, mas... Cabelos pretos? E aí, galera? O que vocês acham? Tom Bombadil, cabelos pretos? Sim. Castanhos, né? Vou colocar provavelmente sim. Seu personagem está na Bíblia? Segundo minha teoria, talvez. Mas eu vou colocar aqui não. Seu personagem é mau? Não. Velho Tom é nosso amigo camarada. Não, é um super-herói. Não é. Não origens gregas? Não. Seu personagem luta usando uma espada? Não. Seu personagem é um vampiro? Pode ser, porque... Vive muitos anos. Seu personagem... É um personagem principal do trabalho em que ele aparece? Não. Não é o principal. Seu personagem pode se transformar? Não. Pelo menos eu acho que não, né? O personagem tem cabelos grandes? Não. Provavelmente não. Usa chapéu? Sim. Velho Tom usa. É um mago ou um feiticeiro? Não dá pra saber. Não sei. Não dá pra saber. Aparece em um filme? Provavelmente não. Não aparece. Não aparece. Um filme da Disney? Não. Jamais. Ô, louco! Não. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Ele tava mó distante. E do nada, joga na minha cara. Tom Bombadil. Não. Uau. Esse Akinator, ele não é um gênio. Ele é um mago. Caraca, galera. Eu nem acredito nisso. Nem acredito nisso. Adivinhou mais uma vez. Não consegui vencer o Akinator. E ele fala assim. Esse personagem foi jogado 2.354 vezes. Nossa. Que louco. Que louco. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse desafio do Akinator. Eu me diverti muito. Foi muito legal mesmo. Então, não se esqueça de deixar o seu gostei. De se inscrever aqui no canal. De vez em quando eu vou trazer um conteúdo mais pop aqui pra vocês. Acesse a loja do Bolseiro. Lá você encontrará os livros do Tolkien, do Lewis. E também produtos exclusivos do canal Bolseiro. Como camisetas temáticas de O Senhor dos Anéis. E esse lindo botão do Gundam for President. Curta a página do Bolseiro no Facebook. E siga o Bolseiro lá no Instagram. Os links estão na descrição. E também na descrição estão os links dos parceiros e dos amigos do Bolseiro. Eu preparei um vídeo muito top pra semana que vem. Então já ativa o sininho aí das notificações. E as notificações pra você ser avisado quando sair vídeo novo aqui no canal. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem.